Meu amor Devemos conversar Eu sinto que é preciso Se você ficar calado Eu perco a coragem de falar do sentimento Que me invade Eu não tenho culpa Muito menos você Sei que é difícil A gente entender Que o amor está E não é só uma atração Quando você olha Eu sinto que é paixão Quando eu desfaço Desfaço com razão Não tô preparada Pra te receber Quando você olha Eu sinto que é paixão Quando eu desfaço Desfaço com razão Não tô preparada Pra te receber É amor demais que está em nós É o medo de querer Tudo isso é armadilha Faz parte da própria vida Sabe Deus no que vai dar Quando eu te vi Calou minha voz Pois não quis acreditar Tô com o corpo arrebentado De olhar apaixonada É melhor a gente conversar Sei que é difícil A gente entender Que o amor está E não é só uma atração Quando você olha Eu sinto que é paixão Quando eu desfaço Desfaço com razão Não tô preparada Pra te receber Quando você olha Eu sinto que é paixão Ai, quando eu desfaço Desfaço com razão Não tô preparada Pra te receber É amor demais que está em nós É o medo de querer Tudo isso é armadilha Faz parte da própria vida Sabe Deus no que vai dar Quando eu desfaço com razão Quando eu desfaço com razão Quando eu desfaço com razão Tô com o corpo arrebentado Tô com o corpo arrebentado De pensar apaixonada É melhor a gente conversar É melhor a gente conversar É amor demais que está em nós Tô com o corpo arrebentado Tô com o corpo arrebentado De amar apaixonada É melhor a gente conversar E olhar apaixonado É melhor a gente conversar